Ah, vou jogar de chaco, foda-se. Mano, será que eu jogo um bem e vou dormir ou será que eu jogo um... Vou até perder. Vou desistir do Viego. Não, é que eu jogo bem de chaco, né? Então eu não preciso jogar de chaco. Para o meu próximo truque, eu farei você desaparecer. Caralho, vim de flash, vai tomar no... Ah, véi, de novo por causa do xadrez. Tô jogando de flash, mano. Esse Caim é o melhor Caim do Brasil, sabia? Esse Caim aqui é o melhor Caim do Brasil, diabinho. Ele é top 1 Caim BR, rapaziada. Se o flechar escorrega o Prime. Ah, não vou. Eita. Quem flechou? O flechar está em qual posição BR? Ah, ele gosta de lado, né? De ladinho é mais gostoso. Thiago, vocês gostam da minha live? Sim ou não? Pode falar a verdade. Eu não vou me magoar. Não. Aí é pegado. Nada, nada, nada assim. Nem um pouquinho. Nem um tiquinho. Não para falar. Não para falar. Então... Nossa, eu joguei malzão Mano, eu tô fazendo tudo errado Sim, é verdade que você dá seta pra virar a cabeça, sim Cara, eu queria jogar mid, mas a Tristana não para de puxar, velho Vou puxar toda, só invade Estou usando uma cueca branca manchada de bosta do almoço Nossa, mano, eu tô jogando, mas eu tô meio, tá ligado? Meio pá, sim, tá ligado Meio lerdo, tá ligado? É que eu tomei o whey, tá na hora de dormir Tá maluco que eu vou te dar o blue, rapaz Meu nome é Pim Pimenta, é a melhor chá que o BR Eu vou gankar o bote que a CV vai chorar It's so good, oh my god, it's the Pim Pimenta Eu não sei se eu tomo um energético, tá ligado? E continuo a live, sendo que a pesquisa de campo deu que vocês não gostam da live O senhor vai dormir, acorda e estima o C da manhã, tá ligado? A live energética vai dormir Quem tem C da mal paia É, eu tô ligado, mano, mas é aquele bagulho, tá ligado? Pode até ser paia, mas não... Ah, you're gonna die, filho da puta Oh, shit Ele quer moeder? Moideu Oh my god, olha o TP Look at the TP Oh my god, it's the Pim Pimenta From Brasil Ué, o cara não deu TP aqui, não? Alguém deu TP, não deu TP? Ih, tô ficando doido Eu tô de flash esse jogo? Na real, não é que eu tô trolando aqui Pô, eu tava jogando xadrez, eu esqueci de mudar, tá ligado? Ah, nem fudendo que eu morri, velho Ei, amigão Mano, eu acho que eu vou aproveitar que eu ganhei todas hoje E vou dormir depois dessa, mano Tô meio cansadinho, mano Vai continuar pra eu mandar o Prime? Porra, aí você quer me comprar, mano? Só para com derrota Parar com win é paia Então eu vou perder esse jogo Só para bem Eita Ah, tá farel Tava no lance Ah, que defesa Mano, se tivesse um paredão E o Dão, o Juqueiro e a Lanzoca Quem vocês iam votar pra sair? Ah Tô acostumado a jogar com o flash no outro botão Quer dizer, no D Só que porra de chaco é o smite Bem na torre Ela já tá no chão Melhor tu ir dormir mesmo Gameplay tá criminoso Pior que tá, mano Eu não tô na minha boa fase não, tá ligado? E é bom que eu arrumo o horário, tá ligado? Ficar indo dormir tarde Acordar tarde é mó paia Uma coisa de vagabundo, tá ligado? Eu sou streamer, velho Não posso ficar indo dormir tarde Acordando tarde Você é a vergonha da profissão Ih, deu ruim Vergonha da profissão Jogou bem Nossa, olha esse Kain, mano Você é vergonha da profissão Do Kain Você é funcionado Vergonha da profissão Filha da puta Cara, geralmente eu faço aquele bagulho que quebra shield Mas não tem ninguém lá de shield E esse game eu já tenho dinheiro da Yomu, família Caralho, eu fico apertando o D pra smitar Eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou... Mano Acho que eu tenho que dormir, mano Tô felizão aqui Tô com 3... Mano, hoje nós pegamos 4K e meio Manteve mais de 2K Tô com 3K e meio agora Mas infelizmente eu vou ter que dormir Porque, porra, é melhor fechar a live no auge Do que começar a passar fome, né, velho? É que eu queria dormir cedo, tá ligado? Pra acordar, porra 8 horas da matina Bem mec Porra, ganhei todas hoje Eu não queria estragar o dia Pimp, você viu o Carol Diabo? Foi pro paredão Carol Diabo Eu vi, mano Da hora O povo brasileiro agradece Pimp, vai dormir Você é um tucano na almorcego Nossa, tá vindo A máquina Chaco de flecha XT Caralho, menor Saiu, tá bêbado Nossa, essa hora Só tem uns caras doidos, velho Da cabeça Ai Boa Tristana Ó, quebrou Ai Matei no peito, hein Caralho, cara Sai, praga Nossa, eu tô trolando esse pá Tô muito troll, mano Pô da VK na Na Sivir, tá ligado? Só que o Velcos não veio Ele ficou farmando Aí eu fiz uma play NA, velho A picanha tá 200 conto o quilo A picanha tá 200 conto o quilo, velho Eu tava na dúvida Investi em Bitcoin, velho Mas, pô, do jeito que o real anda, né, velho Eu acho que eu vou até virar gringo Vou morar nos Estados Unidos Abrir uma conta lá e receber em dólar, velho Aqui no Brasil Não sei se vocês estão ligados A gente recebe em dólar Mas o dinheiro, obrigatoriamente Ele já vira real Você não pode deixar na conta em dólar Você é obrigado a fazer o câmbio E se você recebe no PayPal O real também já é automático Tá foda, velho O real não tá valendo nada, velho Nossa, é o melhor caindo no Brasil Mano, eu flechei sem querer É foda Quando a cabeça ela tá acostumada com o Ignite Caralho, que cara bom, velho Boa, Sivir, jogou bem Tô de calcinha azul de renda Você quer? Não, João, obrigado Mas alguém no chat com certeza quer Vem, quer ver um truque de mágica Sumiu Finalmente, a frase que o Chaco fala Faz sentido, né, velho Que tal um truque de mágica? Eita Aí é de fuder, hein Porra, aí é de fuder, hein Último item da build é Gumi Pra quem tem curiosidade Olha essa Tristana jogando League of Legends Pimenta hoje No shopping da minha cidade Tinham, vi um cara com a camiseta Chuta Ai, imagem do Coringa Chuta, não Ai, eu falei Biri, biri, biri Ela respondeu Biri, biri, biri KKKKKKK Eu queria ter gravado bem Mas fui rápido Dali, rapaziada Muito obrigado Batemos 4K Quem quiser deixar o follow Voltar amanhã Eu queria streamar Mais, mas eu não vou Porque eu vou dormir Que eu quero acordar cedo Porque acordar tarde É coisa de vagabundo E eu sou streamer Streamer bom não é streamer Que acorda tarde Que o torna automaticamente Um vagabundo É coisa de vagabundo